Fala, guerreiros! Seja bem-vindo a mais uma aula, não, é uma aula, né? Mas mais um vídeo aqui da série Elite de A a Z. E olha, nós estamos chegando no final. Vamos pôr uma musiquinha de triste aí, Eric. Estamos chegando no final, já estamos na letra... Eu vou falar daqui a pouco. Vamos lá. Eu me chamo Everton Moraes, aqui da Sala da Elétrica, da Escola Sala da Elétrica. E hoje eu vou falar sobre um assunto que é um pouco negligenciado, às vezes, por você, que está no front-end ali de montagem de painéis, de elaboração dos painéis e tudo mais. É isso aí, é meio negligenciado. É isso aí. Qual é a letra? Hoje nós falamos sobre a letra X. X, que fala sobre terminais, tomadas e plugues, tá? Tomadas e plugues, né? Quando eu pego uma tomada e eu quero representar eletricamente uma tomada, seja aquela tomada do tipo stack, aquelas tomadas industriais, né? Trifásicas ou não, eu vou representá-la com a letra X. Plugues também, mesma coisa. Eu vou representar com a letra X. Terminais, né? Os terminais, a gente pode ver aqui, por exemplo, esse indivíduo aqui. Eu trouxe exatamente ele, por quê? Os bornes, né? Tem aquela banda lá? Os e os bornes? Não. Os bornes, não. Já quieto, né? Que besteira danada. Bom, mas eu tenho aqui os bornes, aqui, né? Esse borne, né? Um borne tipo saque. Esse aqui é um saque 2,5. E o borne, ele é um pouco negligenciado. Qual que é o papel do borne, na verdade, em um painel? O papel... Vou falar pro Eric e depois fazer um take ali da nossa régua de borne, do nosso painel, pra você entender. Mas imagina só que eu tenho a tampa de um painel, eu tenho a almofada, que é a placa de montagem, né? Eu conhecia bastante como almofada, mas o nome técnico seria placa de montagem. Do painel. E eu quero fazer um retrofit da minha máquina, né? O fato de ter os bornes na minha instalação, no meu painel, permite com que eu consiga sacar, retirar, remover 100% da placa de montagem de dentro e colocar uma outra ali. Ou seja, eu posso fazer um retrofit com muita facilidade, tá? E aí, como que eu vou representar os bornes, né? Dentro do meu diagrama. E aí está, ó, né? A letra X vai ser o símbolo literal que vai representar, então, o borne, né? E toda vez, então, que você ver um diagrama. Como esse que está aqui, ó, né? Eu pego um diagrama e eu tenho uma indicação com um X, né? X 19, por exemplo. Eu tenho ali uma indicação que é um borne, como esse aqui, que provavelmente vai estar com o cabo, que vai ter uma identificação por si só, que é, nesse caso aqui, ó, a indicação I1.0, né? Bom, moral da história é que o símbolo gráfico do borne, pelo menos do borne, né? Vai ser essa circunferência. E eu coloquei uma circunferência vermelha junto com o preto. Por quê? O preto identifica, imagina que é o condutor, tá certo? É o condutor elétrico lá. E eu interrompo o condutor elétrico e coloco um borne para falar que esse condutor não passa de um lado para o outro. Se a gente tivesse, por exemplo, aqui, ó, né? Um sinaleiro, né? Imagina que eu tenho um sinaleiro aqui assim. Eu estou dizendo que aquele meu comando, né? Está passando por um borne e do borne vai para o sinaleiro. Por quê? Porque o sinaleiro está na tampa do painel. Não está dentro do meu painel. Ele não está ali dentro da placa de montagem. Ele está na tampa do meu painel. Por estar na tampa do meu painel, eu preciso passar ele por um borne. Eu não posso simplesmente fazer um chicote, senão eu vou prejudicar o processo ali de montagem, desmontagem, retrofit daquela máquina o dia que precisar. Então, o borne é representado por essa circunferência. Ah, Victor, mas e a tomada, né? O plug, e assim por diante. Você vai ver simbologias diversas, tá? Mas eu vou fazer uma aqui. Por exemplo, quando você pega... Eu estou de lado aqui para não sair do microfone. Ficou feio isso aqui, né? Mas, por exemplo, aqui, ó. Eu tenho um... Essa simbologia aqui para representar, né? Um plug e uma tomada, né? Então, eu tenho aqui o plug e a tomada. E eu representaria essa conexão com a letra X também. Porque ele não deixa de ser ou uma tomada ou um plug, ou as duas coisas nesse exemplo nosso aqui. Tudo bem? Então, esse X é o símbolo literal que representa, por sua vez, então, o terminal, tomada, plug, bornes também. E para você que ainda não se inscreveu na semana de leitura de diagramas elétricos, corre, porque estamos na reta final. Eu não sei direito quando é que esse vídeo vai sair para o ar, mas provavelmente já está rolando. Vai acontecer em breve. Então, não perde tempo. Não perde tempo. Clica aqui na descrição, no link que está do lado aqui, que agora em abril nós estamos com a edição de 2021 da semana da leitura de diagramas elétricos. Já é a sexta edição. E você não vai, não quer e não pode ficar de fora. Tudo bem? Então, estou esperando lá. Corre, é gratuito. E para se inscrever, você precisa só colocar o seu nome e seu e-mail. Onde? Nessa página. No link da descrição, aqui do lado ou em algum lugar desse vídeo aqui. Corre lá.